Fala galera do Overal Fitness Zone, mais uma ficha de treino chegando aqui pra vocês e olha que coisa interessante. Recentemente eu fiz uma aula dentro da Universidade Maromba, onde eu expliquei como que a gente corrige pontos fracos. E uma das dicas que eu dei foi exatamente o treinamento de prioridades. Treinamento de prioridades acontece quando você começa a sua sequência de treinamento pelo músculo deficitário. E é exatamente o que nós estamos fazendo com essa ficha de treino que está à disposição de vocês. Agora, quentinha, fresquinha, novinha aqui no Fitness Zone. Nós abrimos essa ficha de treino com um treino de bíceps e tríceps. Então todos vocês que sempre tiveram dificuldade em hipertrofiar braços em geral, terão um treino específico voltado pra quem precisa melhorar essa estrutura corporal. Isso porque essa ficha de treino foi feita pra um atleta que precisava realmente melhorar essas deficiências no corpo. Não se preocupe porque os treinos de peito, costas, ombro e pernas estão vertiginosamente pesados. Porém, aqui nessa metodologia nós aplicamos o princípio da prioridade. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito todos vocês que também têm deficiência de bíceps e tríceps. Aproveitem bem. Até o próximo mês em mais uma ficha de treino aqui no Overall Fitness Zone. Tchau, tchau.